Santa do dia 11 de abril, Santa Gema Sejam bem-vindos ao canal Orações Diárias, diariamente oramos por todos os nossos inscritos e nossos membros, que Deus Pai Todo-Poderoso, e Maria Santíssima vos abençoem agora e para sempre, amém. Oração Ó Deus, que transformaste Santa Gema em retrato vivo do vosso Filho, concedem-nos por sua intercessão que, associarmo-nos à paixão de Cristo e participar de sua glória, isso vos pedimos por Cristo nosso Senhor, amém. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venanoso vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu, o Pau Nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas assim como nos perdoamos a quem nos tem ofendido, enao nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. A ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora é na hora da nossa morte, amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e para sempre, amém. Fique conosco em oração, deixando seu like e se inscrevendo em nosso canal, que o Senhor te abençoe agora e para sempre, amém. Amém.